Olá, turma! Estamos começando o módulo de metodologia científica na pós-graduação. Hoje a aula é a respeito do que é conhecimento. O tema central é teoria do conhecimento, como que a gente pode definir o termo conhecimento. E o meu nome é Alexandre Godoy Dota. Falando de mim, rapidamente, eu sou professor de metodologia científica. O meu currículo Lattes está disponível na internet. Se alguém tiver uma curiosidade, quiser saber um pouquinho mais a respeito de mim, busca lá para verificar se tem afinidade acadêmica em termos de pesquisa. Adianto que eu já pesquiso, minha área de pesquisa é a área da educação de produção científica e avaliação da produção científica. Também tem formas de contatos como o MSN, o Facebook, o Twitter, LinkedIn, e um chama o outro. E dentro dessas redes sociais, eu me considero uma pessoa bastante conectada. Continuando. A disciplina está organizada em sete partes. Hoje, a gente está falando de conhecimento, teoria do conhecimento. Depois a gente passa a falar de tipos de conhecimento e cada vez mais de uma forma mais técnica, mais pragmática, a gente vai estudando como que se processa, se produz conhecimento, se produz ciência dentro da área, que é por meio de documentos científicos. Daí a gente foca em comparação entre o que é um artigo, uma resenha, um resumo, uma monografia, uma dissertação e uma tese. E cada vez mais a gente vai focando para as normas da ABNT. E então a gente fala dos tipos de citação, da redação acadêmica, do texto científico. Depois fala da citação e de notas de rodapé e sistema de referências. Focando na sexta e na sétima aula. Primeiro para o projeto de pesquisa e depois para o desenvolvimento do artigo e da monografia. Então este seria o conteúdo programático desenvolvido em sete partes. Pois bem, então eu vim falar para vocês a respeito de metodologia científica. E eu vou falar a respeito hoje de teoria do conhecimento. Então o que é conhecimento? É o principal foco da aula de hoje. Pois bem, nós sabemos que o conhecimento está posto. Eu não venho trazer aqui grandes novidades em termos de pensamento humano ou de teoria do conhecimento. O que eu venho aqui é trazer um resumo, uma síntese do que as bibliografias, as teorias falam deste tipo de pensamento. Então está aqui. Eu trago uma primeira bibliografia, uma bibliografia recomendada, citada durante os slides, as aulas, o desenvolvimento da aula em vários momentos. E como que o autor, qual que é a leitura que a gente faz? Como que o leitor entende essa forma de pensar? Então ele entende que conhecer é uma forma de pensar. Ele começa a fazer uma comparação. Então verifica. Para o autor falar a respeito de escorrer, teorizar, ele vai começar a distinguir. Ele vai começar a descrever características. Ele vai dar tipologia, ele vai dar classe. Ele vai construir uma teoria fazendo comparações, descrições, relação. Então assim que ele faz. Então ele vai definir que existe um conhecimento que é sensorial e aqui um conhecimento que é intelectual. Depois nós temos um conhecimento que é dito como vulgar. Um conhecimento vulgar. Aqui já é um conhecimento científico. E o conhecimento científico pode ser comparado com o que mais? O conhecimento científico pode ser comparado com um conhecimento que é intuitivo, um conhecimento que é teológico ou religioso, um conhecimento que também é dito como filosófico. Pois bem, então a gente começa a entender aqui que existe uma teoria do conhecimento. E o conhecimento já está colocado, você de uma maneira autodidata. Hoje em dia, se você quer aprender, basta fazer o quê? Basta ler, todo o conhecimento já está posto, está servido, basta você ter uma biblioteca. E isso os homens já descobriram há séculos. E hoje a gente ainda tem o oráculo, a internet. Então você joga no Google e você também já tem muita informação. Mas você tem que ler e cada vez de uma maneira mais técnica. Aqui eu estou falando de produção científica. Aí, às vezes, um Google não serve tanto, um Wikipedia não serve tanto. Ele serve só como ponte para que você ache depois uma referência adequada para ser feita. Então eu quero saber da teoria, do autor, do pensador. E aqui eu estou falando de João Álvaro Ruiz, diferentes modos de conhecer no livro Metodologia Científica. Aqui é um autor. Nós temos uma infinita quantidade de autor. Por exemplo, outro aqui. Amado Servo e Pedro Alcino Bervian. É um outro autor da metodologia científica. E nós temos vários, gente. Nós temos de áreas. Então, temos autores de metodologia científica na área da medicina, na área das ciências sociais, na área da filosofia, e na área, e na área, e daí classifica-se por áreas. Mas, então, o sistema é bastante complexo. E o leque dessa disciplina é bastante grande. Então, a quantidade de bibliografia também é bastante grande. Então, vocês se apeiem aos manuais de vocês, à introdução, ao pensamento de vocês, a uma característica de pensamento, a uma forma de raciocínio. Porque vocês têm que ter uma. Buscar uma. E como que você encontra a sua? Teorizando, estudando as teorias. Aí você lê um, entende a leitura de um autor. Ah, essa leitura é boa. O autor entende. O posicionamento que ele tem a respeito do mundo é o meu posicionamento também. Aí você lê um outro autor e começa a conceber também uma outra posição, uma outra vertente. E daí você une as duas, e você mescla, e você tem esse poder. Você tem esse poder de assimilar as leituras que as pessoas fazem do mundo, e entendê-la ao seu modo. É uma verdade que me serve, é uma verdade pragmática. Pois bem, aqui, então, nós temos um outro autor. E o autor diz o quê? E que a gente pode classificar em conhecimento empírico, em conhecimento científico, em conhecimento filosófico, em conhecimento teológico. E esses são, isto é o conhecimento. E o conhecimento, ele se dá em níveis. Olha só, eu estou falando de níveis, estou falando de classe, estou falando de tipo. Isso é teoria, isso é teorizar. É isso que os autores fazem para construir novas doutrinas, novas verdades, novos conhecimentos. E aqui no final, no final não, aqui na parte 2 deste capítulo, que se chama O Conhecimento Científico, que está no livro Metodologia Científica, então, nós temos o trinômio, a relação entre verdade, evidência e certeza. E daí, então, o autor vai descrever. E percebam, ao mesmo tempo que eu faço a leitura do sumário do autor, eu faço um esquema, faço uma divisão, uma divisão do conhecimento. Existem níveis e os níveis são. Vejam, ao mesmo tempo que eu distingo, eu estou excluindo. Então, tem conhecimentos aqui que eu não consegui teorizar. E como é que fica? Então, sempre tem um algo a mais, uma questão que pode ser discutida. E lá no final, então, o autor vai falar a respeito da formação do espírito científico, que é o quê? A formação do espírito científico é esse posicionamento que nós temos hoje a respeito da verdade. Que a verdade, ela é uma verdade que ela está em transição, ela está em mudança, ela é mutante, ela altera-se com o tempo. Vamos lá. O que mais? Então, a respeito deste slide, é isso aí, pessoal. Leiam, leiam. Ler é a principal forma de aprendizado. Tem gente que aprende de distintas maneiras, mas lendo é a maneira mais eficiente que tem. E você ainda tem segurança. Lendo, você cada vez vai lendo melhor. É uma prática, é uma consequência. Quem nada, quanto mais nada, nada melhor. Quem corre, quanto mais corre. E você tem que ser um atleta. Um atleta nesse sentido, porque você tem que calcular o tempo de leitura. e você tem que ter um tempo de leitura. Quanto tempo você demora, por exemplo, para ler 100 laudas, 100 páginas de um livro? Depende do livro, né, professor? Claro, depende do livro. Mas, em média, se você tiver 10 laudas, 10 páginas para ler em um dia, isso é muito ou é pouco para você? Você lê em quantos minutos? Ou demora horas? Você não tem a mínima noção. E isso você tem que ter. E daí, você calcular a quantidade de tempo, uma boa leitura, e lê bastante. Prática leva à perfeição. Não tem erro. Então, busquem bastante leitura. E leiam sobre tudo. Faça leitura de tudo. Se é posicionamento A, se é posicionamento B no B, o divergente, o técnico, o cientista maluco. Leia a respeito de tudo. Leia revistas radicais, de direita, de esquerda. Leia discurso. Leia. Leia bastante. Para que você vá assimilando. E nós começamos, então, finalmente, a aula de hoje falando a respeito do conhecimento. A partir das questões existencialistas, o homem vem se perguntando e levantando esses questionamentos aqui. de onde viemos, como foi que tudo começou, qual é a origem, qual a nossa origem, qual a origem do mundo, aonde isso vai nos levar. E isso transcende o carnal, isso transcende o real, isso vai para o espiritual. E o homem pensa até que existe um além de tudo isto. Ele quer achar a razão da vida. Não é? Basicamente, nós temos duas explicações para isso. A primeira explicação é a religiosa. E a segunda explicação é a científica. E as duas travam um dilema, uma guerra, uma luta. Isso, às vezes, até é transmitido em filmes, roligianos, o bem, o mal, os anjos, os demônios, aquela coisa toda. Porque existe uma discussão teórica muito grande do que seria a verdade. Não é? E trava-se ali, porque não temos prova do religioso. Então, movidos pela dúvida do que a população pensa, fomos fazer uma pesquisa. Foi feita essa pesquisa, uma pesquisa científica, nos Estados Unidos e no Brasil. Então, está aqui. A primeira explicação que eles vão dar é a união dessas duas. Fazendo com que Darwin entendesse também, compreendesse o pensamento da religião. Então, misturaram ciência e religião ali. Falaram do quê? Que é Deus. Deus e evolução. Os seres humanos se desenvolveram ao longo de milhões de anos a partir de formas menos evoluídas na vida, mas com Deus guiando o processo de evolução. Segunda opção para a questão é Dão e Eva. Deus criou os seres humanos e pronto. É o mito da criação. E Darwin é o cientificismo, que é o pensamento científico, então, que não existe participação de Deus no processo. Então, foram lá para o americano e foram lá para o brasileiro e perguntaram o que cada um pensava. a respeito desta pergunta. De onde viemos? Você se apega mais à primeira, segunda ou terceira pergunta? Ah, depende, né? Tudo depende. E está aqui o grande pensador, então, pensando nas razões, nas questões existencialistas, mas a comparação que a gente faz é entre Brasil e os Estados Unidos. Não é? A comparação entre Brasil e Estados Unidos mostra que, aqui, Deus e a evolução. 59% acredita em Deus e a evolução. Depois, 25% acredita em Adão e Eva e 8% acredita em Darwin. Nos Estados Unidos, a maioria acredita em Adão e Eva. Olha que interessante. Apenas 36% Deus e a evolução e 14%, maior que o Brasil, no cientificismo. Que tal? Aqui no Brasil ainda, a Folha de São Paulo, que a origem dessa pesquisa foi publicada na Folha de São Paulo, ainda ele separou por região. Você acredita que, por região, existem distinções? Vejam, por exemplo, o Sul acredita mais no cientificismo de Darwin. Por que você acredita nisso? Ou não acredita? Essa pesquisa está errada? Eu acredito que esteja um pouco errada, sim. Porque, veja, por exemplo, essa pesquisa não segue um método muito científico, apesar de ter procedimentos científicos nele. Porque é uma estatística, bem técnica, bem positivista, mas científica. Tem bases científicas. Vejam aqui. Mas quando a gente vai pensar de maneira um pouquinho mais política ou de uma maneira mais crítica, pentecostal, protestante, católica, isso tudo é cristianismo. A religião aqui é Cristo. Não é? Então, tem essa questão. Aqui ainda aparece o ateu, que é aquele que não acredita em Deus. Se ele não acredita em Deus, como que ele, 7% acredita no mito da criação? Que é um mito religioso. E 23% acredita que é Deus. Então, como é ateu, mas acredita que Deus está evoluindo? não tem lógica. Simplesmente não tem lógica. Então, algumas coisas, mas tudo bem. Algumas bases dá para ser tiradas. Algumas hipóteses, elas podem ser construídas. Aqui ainda aparece masculino e feminino. Tem influência? Você acredita que o gênero tem influência em uma pesquisa científica? Eu acredito. Idade. Tem influência? Tem influência sim. Escolaridade? Tem? Tem também. Vejam as pesquisas que a gente faz do processo eleitoral ou pesquisa de opinião de produto. Não é diferente o posicionamento? O que o jovem pensa de um iPhone, por exemplo? O que o velho pensa de um iPhone? É diferente. O que um homem pensa a respeito de determinada revista? O que uma mulher pensa em determinada revista? O que determinado grau de escolaridade ou de instrução influencia em aceite ou não por determinado jornal, determinado periódico? Não sei. Então, dá para se criar aqui bastante categorias de análise. E aqui que foi feito. Então, percebam aqui, por exemplo, a mulher acredita mais em Deus. Os velhos acreditam mais em Deus. O jovem acredita mais na ciência. Existe uma troca sendo feita aqui? Ou uma tendência? Pode ser traçada? Não sei. Isso é uma hipótese. Hipóteses podem ser criadas. Escolaridade superior acredita mais na ciência. Fundamental acredita mais em Deus. E assim vai indo. Então, olha só que interessante. A estatística, ela pode ser trabalhada. e aqui também a quantidade de renda em salários mínimos. Então, uma pesquisa que foi publicada na Folha de São Paulo. Nós temos uma infinita quantidade de explicações para a origem. Então, além do criacionismo, além do Darwin, além da união dessas duas, como foi feito na pesquisa da Folha de São Paulo, nós temos uma grande quantidade. Pense aqui que nós temos uma quantidade de povos imensa. hoje em dia, a quantidade de povos que se extinguem na Terra são três povos por dia, segundo as Nações Unidas. Cada povo que está se extinguindo, ele extingue uma explicação que vai ser dada lá para a origem do mundo, para a origem das coisas, a razão. a questão existencialista, ela vai ser respondida de N maneiras. E existe quantidade infinita de explicações, assim como a quantidade de povos que foi descoberta até hoje. Então, o fato é que nunca acharam nenhuma comunidade, nenhuma tribo, nenhuma civilização que não tivesse uma explicação para essas questões. são questões que fazem parte da existência humana. E nós temos aqui, então, a explicação científica, que é a explicação do Big Bang, teoria moderna, que é a expansão da matéria, o universo está em expansão ainda, e a origem do mundo é há 13 bilhões e 700 milhões de anos. Então, tem toda uma explicação científica que ela é feita, que ela é tomada de uma maneira, assim, consensuada. Então, cria-se uma teoria e essa teoria tende a ser verdade, e uma verdade consensuada. Mas, a grande pergunta da aula de hoje, a grande questão hoje a ser respondida é o que é conhecimento? E você não pode ficar que nem o Felipe aqui da Mafalda, com preguiça, e tomar como, né, essa discussão como não se tivesse importância alguma. Ela tem importância. O que é conhecimento? Ó, professor, para mim, tem dois tipos de conhecimento, aquele que eu tenho e aquele que eu não tenho. Eu só sei aquele que eu tenho. Ah, não, isso é muito simples. Eu quero saber de uma maneira mais sofisticada e como que se processa esse conhecimento, por meio de teoria. então a definição é a definição é o que é conhecimento? Conhecimento é a relação entre um sujeito cognoscente com o seu objeto que é aprendido, que é cognoscível. Então, definindo, né, é o resultado de uma relação que se estabelece entre o sujeito que conhece o que podemos chamar de sujeito sujeito cognoscente e o objeto que é o cognoscível. Então, aquele que aprende e aquele que é aprendido. Então, é esta relação aqui que está no meio, que a gente não consegue medir, que a gente não consegue calcular isto que é conhecimento. Aí que está a grande questão e a grande briga da pedagogia. Conhecimento é uma quantidade, é algo que a gente não consegue medir, que é imensamente, insensurável. Então, o professor, quando avalia o aluno, ele estabelece uma nota. Essa nota tem relação com o quê? Com a quantidade de conhecimento que a pessoa aprendeu naquela dinâmica, naquela disciplina, naquela aula, naquela classe. E não é, de fato, o que ele sabe. Porque quem sabe, de fato, o quanto sabe é só você. Então, é interessante esta questão. A percepção disso. E seguindo, o que mais? Bem, tá, eu tenho duas, eu tenho duas, duas relações aqui. Relação, então, de um sujeito e um objeto. Objeto pode ser qualquer coisa. Veja aqui, questões reais, dentro do realismo, questões reais, e questões totalmente abstratas. ideias, o homem, o homem pode estudar o próprio homem aqui. Então, só o homem é sujeito. Só o homem é sujeito. Mas o homem pensa a respeito de várias questões, uma infinidade. Pense no objeto mais esdrúxulo que existe na face da Terra. Tem gente pensando a respeito disso. fenômenos da física, pense que interessante, as grandes descobertas da física, os fenômenos políticos, então a gente já tem uma categoria de análise científica que é a política. Então a gente pode, a partir disso, analisar a legislação, tributos, por exemplo, e assim vai. Então, é uma quantidade infinita de objetos que existem só de maneira abstrata. Entende? então a gente pode estudar várias questões. Beleza. Então, de conhecimento, dentro dessa classificação, o que eu posso compreender como verdade, então? Porque conhecimento é tudo que eu apreendo a respeito de um objeto. Tudo, absolutamente tudo. E o que é verdade disso tudo que eu estou aprendendo? Pois bem, verdade é por definição, buscando uma definição nos autores, a gente vai encontrar que verdade é um atributo, então, aqui se fosse uma citação dentro de um discurso científico, é um atributo de uma preposição de caráter lógico, cujo oposto seria a falsidade. e depois tem a verdade também nos leva a considerar como tal tudo aquilo que guardar conformidade com a realidade, algo que se apresenta como um dado inquestionável e seu oposto seria ilusão, irreal, mentira, ok? Então, definições de verdade, mas ainda é pouco para mim, bem pouco, não é? Tá, então, é muito fácil, verdade é aquilo que não é irreal, verdade é aquilo que não é ilusão, muito simples ainda, eu não me contento com isso, isso é pouco. Pois bem, na atualidade, o que a gente percebe? A gente percebe, sabe-se que as verdades sobre os fatos, as ideias, ideia hoje não tem mais, as ideias, a realidade, enfim, além de não serem absolutas, também podem ser, então, temos características aqui, transitórias, elas podem ser consensualmente aceitas, essa questão aqui é muito grave, então, nós temos verdades que são determinadas por questões políticas, por questões pragmáticas, por questões técnicas, e assim foi, como, por exemplo, foi uma verdade inquestionável que o sol se movia em torno da terra, então, era inquestionável, era uma questão que não tinha essa dúvida a respeito, depois, em determinado momento da história da humanidade, era verdade para a igreja que os índios não tinham alma e que os escravos não eram humanos, olha só que grave, então, as verdades elas estão mudando, pense em Plutão, o que seria do seu zodíaco, do seu horóscopo, agora Plutão, ele foi rebaixado como planeta, e daí, como que fica essa questão? dentro desta linha de raciocínio, a gente precisa fazer duas distinções, entre o que é dogmatismo e o que é ceticismo, então, nós partimos de conhecimentos que já estão postos, que já são verdades, então, dogmatismo é o pressuposto teórico comum a diversas doutrinas filosóficas que consideram o conhecimento humano apto à obtenção de verdades absolutamente certas e seguras, então, a verdade convicta, e o ceticismo é uma doutrina segundo a qual o espírito humano não pode atingir nenhuma certeza a respeito de verdade, a respeito da verdade, o que resulta em um procedimento intelectual de dúvida permanente e na abdicação por inata incapacidade de compreensão religiosa ou absolutamente real, então, isto que é o pensamento ceticista, é importante saber que a gente permeia entre essas duas linhas, do ceticismo e do dogmatismo para produzir ciência. Dentro dessa linha de raciocínio é importante conceber a definição do que é o paradigma, então, o paradigma é a forma de como a gente se produz ciência na atualidade, se faz a leitura de que a gente tem um paradigma vigente dentro das nossas ansiedades, e esse paradigma é entendido como um conjunto de crenças, então, tem a ver com crenças com que a gente simplesmente acredita. Entendendo que a ciência é produzida entre a linha do ceticismo e do dogmatismo, a gente pode entender que a produção científica, ela é conduzida no seu processo por meio de um paradigma. E o que seria este paradigma, então? o paradigma é entendido por um conjunto de crenças, valores e técnicas, compartilhado por um dado agrupamento em tempo histórico. Então, o paradigma vai se alterando conforme é o tempo histórico, conforme muda o agrupamento, ok? mas ele se preserva sempre num conjunto de crenças, valores e técnicas. O paradigma, ele foi observado e estudado por Thomas Kuhn. O termo paradigma, ele foi introduzido na ciência, no livro A Estrutura das Revoluções Científicas. E o autor, ele afirma que quando um paradigma é aceito pela maioria da comunidade científica, ele se impõe como forma de ser conduzido à ciência. Então, é importante hoje em dia a gente aprender a respeito de metodologia científica, principalmente no que dizem respeito às questões de normas, questões de forma. Por quê? Se você produzir um novo conhecimento e esse conhecimento não for apresentado dentro desta maneira obrigatória que os cientistas de maneira assim impuseram, existe então uma norma que tem que ser seguida, eles nunca vão entender que o seu conhecimento novo produzido é um novo conhecimento, é uma nova verdade, é uma nova leitura. Por mais que hoje em dia tenha se pensado a respeito deste assunto, de que o quanto limita-se na medida em que você determina uma norma rígida na forma de condução da ciência, mesmo assim ainda existe este problema. Então, para você construir, para você produzir cientificamente, você tem que produzir dentro das normas, dentro desta forma obrigatória. Então, estudando a história da ciência, percebendo a história da ciência, a gente entende que nós temos o posicionamento de três paradigmas principais. O primeiro paradigma, ele se apresenta mais ou menos aqui, que é a forma que nós temos de criação de pensamento mitológico a respeito do conhecimento. Então, nós temos uma criação de pensamento mitológico que congrega o pensamento, o senso comum, o conhecimento acumulado, mas ele predomina-se mais numa vertente religiosa. Então, a criação do conhecimento teológico. Aí, a teoria heliocêntrica, a mudança de pensamento entre o geocentrismo para o heliocentrismo é compreendido como o paradigma da modernidade. Ele é construído principalmente a partir dos pensamentos de Galileu, Galilei. E depois, a teoria da relatividade já no século XX, Darwin, Darwin, não, Einstein, descreve a relatividade, então, o quanto esta relatividade vai influenciar na ciência, relativizando toda a forma de pensar existente na atualidade. Então, o momento contemporâneo, o paradigma contemporâneo é de reavaliação nesse processo de construção de conhecimento que a gente teve durante toda a nossa história. Esses três principais formas de pensar, sendo que a ciência passa a ser dita como ciência a partir do movimento moderno. Então, aqui fica a provocação de Platão. Platão, ele descreve o mito da caverna relatando na obra o livro A República, no livro VII. Para Platão, o processo de conhecimento está representado pelas passagens das sombras turvas ao luminoso universo das ideias. tudo aquilo que não pode ser visto claramente no plano da sensibilidade acaba transformando em objeto de crença a partir do momento em que temos condição de percebê-lo com nitidez. Isto, por exemplo, foi mais ou menos quando eu assisti o filme Matrix. Eu, quando saí do filme Matrix, eu olhava assim, nossa, é por isso que eu tenho tanto déjà vu. Eu vivo na Matrix. e começar a pensar, imagine se isso daqui fosse verdade. O quanto diferente não seria a minha vida? E o Matrix é justamente o pensamento de Platão. Neil, antes de entender a Matrix, ele vivia na caverna. Ele vivia na caverna. Ele é o exemplo. Depois, nos outros filmes, vai mudar radicalmente. Então, nem sei mais, nem acompanhei muito bem. Mas o primeiro filme Matrix é muito ligado aos pensamentos de Platão. Então, a gente vai estudar agora teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento que a gente estuda são só cinco tipos de conhecimento. O conhecimento mítico ou mitológico. Então, conhecimento mítico ou mitológico. Conhecimento senso comum, conhecimento vulgar, conhecimento empírico. O conhecimento teológico ou religioso. o conhecimento filosófico e o científico. Tendo que o científico, a gente fica mais nele porque ele é a forma que a gente produz ciência. É por meio de conhecimento científico que a gente faz, produz, constrói trabalhos acadêmicos. Então, não que existam só esses cinco diferentes. Não. Nós temos várias formas de conhecimento, vários níveis de conhecimento, várias concepções de inteligência, vários saberes. Mas, por questões pragmáticas, técnicas pragmáticas, a gente busca estudar desta maneira para poder organizar a nossa forma de pensamento. que a gente retoma na próxima aula. Muito obrigado. Até mais. Tchau. 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 Tchau.